Óleo de Massagem Anticelulítica Niosilhuete composto por ingredientes de origem natural, conhecidos pelas suas propriedades de efeito adelgaçante, que facilitam a massagem e ajudam a melhorar a microcirculação e a reduzir a aparência das estrias. Pode ser usado não só na zona abdominal. Na zona das coxas, braços e costas, se necessário. Então, estou à espera do seu feedback.